Salmo 50 Olá irmãs e irmãs, nós vamos ensaiar o Salmo 50 da quarta-feira de Címeses, Salmo na versão do Centro de Pastoral. A tonalidade original é em Si menor, nós vamos tocar em Ré menor. Salmo 50 Salmo 50 Salmo 50 Salmo 50 Salmo 50 Salmo 50 Salmo 50